Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Minha mãe tá me procurando, pergunto onde cê tá? Perdo, perdido com os criados, cruzeiro do Neymar Estampa do bebê, jude da xeréca e se eu jogando Toma, 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 toma Toma, 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 toma Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando LC, bandido canalha Fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha Fã de essa piranha, fã de essa puta safada Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Quer ser minha triste, ama de vermelho Faça na frente do bonde Colando cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho, risqu wheeze Gelo no copo louca, linda, me mandando branca Desse com carnaz, risque com gelo de c... Tô pra putaria porra Tá espelhado, tá espelhado, cama retada, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz o rio que rio que sangra no Os menino de Amsterdã, faz assim que eu me amarro Dança, mexe, não faz esse biquinho, peca neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, quatro, dois, baroá, sacode, balança, que hoje tudo vai passar Dança, mexe, não faz esse biquinho, peca neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita Calma, vem, calma, vem devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vem devagar, relaxa que eu vou sentar Olhe, faz o teu nome, não pode rodar se eu gostar Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar, mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock, então vem sarra forte Não senta no colo do homem, faz o seu nome, vai não parar não Não senta no colo do homem, faz o teu nome, vai não parar não Põe a glock na cintura, sarra, sarra que eu sou sua de radim Na PCX, vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte Flexiona reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim Põe a glock na cintura, sarra, sarra que eu sou sua de radim Na PCX, vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte Flexiona reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim De Dei, meu jeito, solta o beat Calma, não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Todo mundo trepa O bem dele, ela senta com a tcheca Senta, 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 senta Tá me tomando de casa Pega no banheiro Pega no banheiro Pega no banheiro Se tiver vergonha, sabe que vai ter bebida Mas Clóbitz, essa be de alucinar Ai, ai, ai Lá ela virou bim Tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí Ela quer ful Na onda da bala, ela sente, não para As amigas no meio, olhando pra mim Lá ela virou bim Tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí O que ele tá sem a parte de morrer Caralho Falarei, pisarei Hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Não bater, faz você Bele, 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 bele Que liante é tão paciente De um lado pro outro, do quarto Com a sala da sala Falando, cabeça embalando Acabar, acabar, acabar querendo rever Esse teu pacotão Toma, 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 toma Tá, tá ok Tá gostosa, então joga tudão Vem que vem Outra vez Cê tá com o chefão Só que eu de biquíni Tava na pressão Tava querendo rever Nesse teu pacotão Toma, 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 toma Vai vem foder, hein, capobelo Vai, 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 toma, 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 toma Eles catucam a tabuceta, deixa teu buracolá Eles catucam a tabuceta, deixa teu buracolá Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Tô via que é putaria, então vai abrir o cozinho Do gai e do cesarão, eu vou Ele é debochado, ele é debochado Com a bloca na cintura, tirando onda pra capa Você não tá por cima da maca, valgada te olhando de costa, cara de safada Puxando o cabelo assim, fico malhada, deixa a mão no teu burro, tudo não tá Você não tá por cima da maca, valgada te olhando de costa, cara de safada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não bebe, sou trans Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não bebe, sou trans É desafiação, você vai Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo o batinho Com amor e com carinho, faz o motivo Sentando de cabo, tem um chique, chique da Fete com 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 f Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você gosta Busca, busca, mãe, não goza agora, quero você só